Atualmente, o alarme da meta é acionado diversas vezes ao longo do dia, mas com a atualização de hoje, você pode optar para que ele dispare apenas uma vez. Agora, na área onde você configura o alarme, existe uma nova opção que restringirá o disparo do alarme de meta para uma vez ao dia. Já aconteceu de você queira copiar um dos seus layouts existentes, seja pelo propósito de teste ou fazer algumas alterações? Bom, com a atualização de hoje, nós resolvemos isso, para que você possa gerar novos layouts com base em outro já existente. Para fazer isso, basta clicar com o botão direito sobre o layout que você quer duplicar e selecione a opção copiar. Rapidamente, você contará com um novo layout contendo as mesmas propriedades e indicadores do anterior.